Olá pessoal, aqui é Luiz Lourenço do RD Station CRM e nós fizemos uma pesquisa e descobrimos que 46% das empresas não possuem processo comercial. Olha só, se você é uma dessas empresas, pode ser que você esteja perdendo bastante dinheiro por conta disso. Afinal de contas, o processo é um item básico se você quiser traçar metas mais ambiciosas, metas mais agressivas ou que você consiga ter mais produtividade e mais eficiência. Então, pensando nisso, eu quero te convidar a fazer o curso PIS, que é a metodologia para produtividade e eficiência em gestão de vendas. E que a gente explica como construir o seu processo, como implementar um processo comercial e engajar todo o seu time comercial para você gerar melhores resultados. Então, acessa aí metodologiapis.com.br e faça o curso. Ele é totalmente gratuito.